Olha aqui, aqui já tem o urbo primordial, né, o urbo que é o início da... Aqui vocês já estão vendo aquele símbolo lá, né, que é o símbolo que ele coloca na esterâmica e... Opa, carinha! Tudo isso aqui é a parte da... aqui da páscoa. Esse jardim aí foi, que eu falei pra vocês, que foi projetado. Aqui estão... Pronto, a técnica de faiança é essa que dá esse brilho com uma cerâmica, com uma louça, né. E aqui as telhas originais que a fábrica produzia, que são essas telhas largas. Hoje, nós temos as telhas chamadas telha canal, né, que foram produzidas aqui na época dos portugueses, de influência dos árabes. E tem um ditado assim, ó, isso aí foi feito nas coxas, já ouviram esse ditado? Foi feito nas coxas, quer dizer, forma mal feita, mal acabada. Por quê? Porque as telhas, inicialmente, essas telhas, a canal, né, que é o tipo de curva aqui, elas eram feitas nas pernas das mulheres. Então, a minha coxa tinha uma medida, a minha outra, a outra, então, foi feito nas coxas, quer dizer, foi feito de forma mal feita, mal acabada. Aqui do lado direito é o relógio do sol. O relógio, né, que vai aportar a hora de acordo com o sol. E aí, vocês estão vendo as figuras, já tendo a ideia do que é a cerâmica de Francisco Brenan. Francisco de Paula Almeida Coimbra Brenan, é o nome dele. Pode entrar na esquerda. Esse é o nome dele. Francisco de Paula Almeida Coimbra Brenan. Olha as cobras, né? Os soldados, né? Vamos aí mais pra frente. Vamos lá descer, certo? A nossa visita tá já da hora pra 10 dias, gente. Graças a Deus, eu levo a sua janela. É... Lembra aí dos seus móveis. Por favor. Ninguém leva comida lá pra baixo, sério. Nem chiclete, nem nada. Nada assim. Então, deixa eu ver aqui no outro, leva só o quê? Câmera. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço. Alguma coisa pra anotação, né?